Tipo assim, se torparia, tipo, fazer uma chupeita pra mim. Salve, rapaziada, tranquilidade, KM na voz, eu mesmo, o rei da astrolagem. Família, passando pra avisar que 10 horas da noite estão ao vivo no canal de FF. Canal do KM, acessa lá, o japonês também tá jogando Free Party. Então o bagulho tá daquele jeito, cabuloso, daquele jeito que vocês estão acostumados, do jeito que vocês gostam. Rapaziada, vocês lembram aqui um tempo atrás, quem me trollou foi a Carol. Ela me trollou, vestiu uma roupa curta lá, falou que ia querer rolar aniversário dos meus familiares, tá ligado? Que eu sou meio engenheiro da questão a isso, né? Aí, suave, rapaziada, só que eu falei que ia ter a vingança. E a vingança vai ser hoje, porque hoje vai ter gravação de um clipe e ela veio participar. E, rapaziada, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Eu irei trollar ela. Vou pedir pra ela fazer algo que ela jamais irá esperar. Esperaria, né, tropa? E tem esse bagulho de etiqueta aqui, mano. Esse, cara, que porra. Esse bagulho aqui, tropa. Rapaziada, essa câmera estiver meio torta, hein, mano? Torta um pouco o pescoço, que é a que tá meio torta aqui, mano. O problema desse quarto. Mas é isso, família, o bagulho é o seguinte. Eu já chamei o Uber pra ela, só porque ela vai estar chegando, porque ela tá vindo na tese que vai ter gravação de um clipe, né, rapaziada? Isso aqui não vai ter clipe em nada, não. Vai ser só a trollagem e a minha vingança, porque nós é ruim, tá ligado? Então, ó, eu tô conversando com o Jay aqui no WhatsApp. Ele já me mandou mensagem aqui agora, e falou que ela acabou de chegar. Tá, rapaziada? Basta, basta. Alguns momentos depois... Ei, mãe, é suave? Senta aí, pô. Eu tenho que me arrumar ainda, olha o meu cabelo como tá. Ah, não, que eu brinco, você já tava pronta, mano. Fica daqui pra pouco. Não, tem que me arrumar. Maraca, de boa. Então, você veio com aquele look lá da hora que eu falei, tipo, um vermelho, um peijão, pra chamar atenção, porque o clipe vai ser, tipo, putaria meio básico. Não sei, né, bebê? Ah, então é isso. E aí, mano, papo reto, eu tava pensando naquele vídeo lá que você fez comigo, mano, no intro ano, tá ligado? Ah, mas foi o seu irmão que ventou, né? Não, de boa, eu tava pensando até em me vingar, tá ligado? Só que, tipo, eu andei pensando e eu não acho certo esse bagulho, esse tipo de vingança, tá ligado? Ainda bem? É, eu não sou um cara a vida ativa, tá ligado? Tem que saber perdoar o próximo. E vingança não leva nada, né? Não leva nada pra frente, a gente vai saber perdoar. É, o bagulho só a vizinho, né? Mas tá de boa. E aí, como que anda a vida? Só correria, gravando pra lá e pra cá? Caraca, você demora um ano pra responder, mano. Vai tomar banho, não tem paciência, mano. É, muita mensagem. Então, você até que eu respondo rápido, viu? Sério, você demora mais que isso ainda pra responder? Demoro. Você é louco, se você, tipo assim, eu mando mensagem pra você, assim, ó, uma hora. Aí você vai responder duas horas, mano. Eu vou conversar mais assim, gente. Tem mais isso também, às vezes, que você tá falando? Ah, mas tipo assim, aqui é correria também. Então. Não, mas enfim. Só tô esperando chegar mais duas meninas e o produtor tá vindo buscar nós, tá ligado? Aí vai partir pra lá. Vai ser uma parte em Guarujá. O pessoal tá atradado? Tá meio que atradado. Vai ser uma parte em Guarujá, outra em Rio de Rio de Janeiro e a outra tá morrendo ainda. Então, vamos parar de maçorrar. Ah, demorou. Já tá indo, já tá indo, já indo na bolsa com seus pés. Deixei ali. Tão suave. Mano, ia falar um bagulho da hora até pra você, que isso aqui, sei lá, é. Fica até meio fácil de perguntar, né, mano? Já avisei que vai dar merda isso. Tipo assim, que eu olhei pra você, assim, naquele dia lá, né? Só que depois você já foi embora logo em seguida e eu queria fazer uma proposta pra você, tá ligado? Naquele dia não, porque meu irmão também tava do lado e tal. E agora, como ele saiu agora, né? Só tá mais aqui. Queria fazer uma proposta pra você. Não sei se você toparia, tá ligado? De trolar seu irmão? Não, pô, não, não. Trolar de não. É lindo. Nem liga pra trolar de novas no final. Tipo, um bagulho melhor, mas da hora. Pelo menos da minha parte. Pra mim, pra você, pra você, eu não sei. É que eu queria, tipo assim, que você fizesse pra mim um negócio, tá ligado? Negócio bem da hora mesmo, mas tipo assim. É, um favor. Só que ia ser um bagulho só entre eu e você, mas você não podia explanar pra ninguém, tá ligado? Nossa, tá ficando estranho esse copo ali, né? Ah, um pouco mais. Deixa eu ver se tem, enfim. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu fechar aquela porta pra cá. Copa esse cara. Deixa eu fechar na porta mesmo. Pra falar esse bagulho, né? Vai ser alguém que escuta e vai falar, cara, o que faz essa dessa? Tipo assim, só tá nós aqui agora. Nossa, é tão pesado que você vai falar? Mais ou menos. Não, eu não acho pesado. Não sei se pra vocês vai ser pesado ou se é normal. Seria, tipo assim, você toparia fazer uma chupeta pra mim. Mano, você tá ficando louco? Quem foi? Você nem me conhece direito, você acha que eu vou usar uma chupeta? Só uma, só uma. Maluca brabo. Tipo assim, aí é da hora, pô. Não, eu não sei se essas meninas que você reconhece. Não, vai falar que você nunca fez. Você tá acostumado. Já fiz, já, mas era meu namorado, conheci há muito tempo. Ah, tem que conhecer muito tempo pra fazer? Lógico. Nossa, mano, pra mim é qualquer coisa. Ainda assim, se me estressava, eu mordia o pão deles ainda. Cara, não, mas também não, não é assim também, né? Não, você tá doido? Não, o bagulho é só pra você fazer uma chupeta. Não. Pra mim, tá ligado, de leves. E tipo, só nós vai ficar sabendo. Não, normal a pessoa chegar, pedir um beijo, né? Conhecer, conversar, você já vem pedir pra mim fazer uma chupeta. Ah, não, que beijo? Eu só quero que você faça uma chupeta. É só isso, tá ligado? Nada de se apegar. Sonho, então. Não. Eu vou cair, mas eu vou embora. Calma. Não, senta de abrindo. Não, mas senta, senta. Não, eu vou embora. Não, eu vou ficar um mau clima chato, eu digo, pra nós. Vamos trocar um papo suave. Eu não vou. Pode gravar o clito lá com as meninas que você tá chupeta pra você, porque eu vou embora. Não. Quem disse que as meninas fazem isso aí? Ah, não sei. A única que eu queria mesmo de todos os meninos que tivessem era você, tá ligado? Doutoros meninos, a gente chama atenção. Eu tenho que pensar nisso agora. Não, mas é sério, eu não tô brincando, tô falando sério. Desde a primeira vez que eu te vi, assim, depois do clipe lá, outro dia que você me trollou e tal, eu olhei pra você e falei... Cara, ela tá tão na sua. Mano, por que não fazer uma proposta dessa pra ela? Tipo assim, é um negócio que você tá aqui, sério. Se você não quiser, eu vou respeitar. Não, mas senta aí, vamos conversar pelo menos. Se você não vai fazer, não vai fazer, não faz, tá suave. Mas eu vou conversar. Eu, hein? Não, mas tipo assim, em questões... Eu não sabia que você era assim, não. Por que? Sei lá, você tá estranho. Não tô estranho. Tá, você tá. Não, mas tipo assim, me fala, quanto tempo mais ou menos você leva pra fazer uma chupeta? Quê? Tipo assim, o tempo que você leva pra fazer uma chupeta mais ou menos, imedio? Faz tempo que eu não faço uma chupeta. Aham, sei. Eu não sei, mas acho que ele é rápido. Rápido? Para de vocês nos perguntas, palhaço. Não, mano. Como se eu vou ficar na da vermelha? É que eu queria que você fizesse uma pra mim, tá ligado? Porque se for boa, aí você vai ligar, não é? Eu não vou falar de chupeta. Para de falar de chupeta, eu não vou. Por que? Não vou. Pô, é simples, mano. Uma chupetinha de negro, os três anos de negro, o copo d'água também. Ah, é simples. Nem se te conhece direito, eu vou fazer chupeta. Não sei. Poxa, dá nada, pô. Você pode conhecer através disso, tá ligado? Ah, através do... Ah, tá. Por que? Não, o brinco é tipo assim, ó, chupeta. Vou conversar, vou trocar ideia com seu amigo aí e vou conhecer ele. Não, tipo, se a menina chega lá falando uns bagulhos assim, indecente, depende, né? Dependendo do clima, se o bagulho estiver da hora, um papo da hora, tipo, de ambas as partes, o negócio focar a bíblia, por que não? Tá ligado? A vida foi feita para ser aproveitada. E você nunca vai falar que você nunca fez loucura na sua vida. Aproveitar a vida é ficar chupando pinto. Não, 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 eu tô falando de chupeta, mas você me conhece, você me conhece já tem, já há um tempo agora. Chupeta, chupeta é o quê? Então, chupetinha, sua mulher, e outra mulher, eu vou levar o meu, olha só, ninguém vai saber, só eu e você, mas eu nem, mano. Para falar que você não tem vontade, você não tem, mano, você tem o maior cara que gosta, mano. Meu, se você não tivesse falado essas coisas para mim, eu até ficaria com você, mas depois você falou, não. Não, mas tipo assim, olha, é que você tem uma carinha, tipo, tá ligado, que gosta pra caramba, tá ligado, tá ligado, tá ligado, olha só a cara, parece que você é boa de fazer isso, você não tem, você não vai, não vai fazer mesmo? Não. Tem certeza? Tem. Ah, mano, outra coisa que eu ia falar pra você, mas você não é pra você, não é pra você ficar brava, tá ligado? Não, não é pra você ficar brava, mas acho que você vai ficar brava, tipo assim, o que acontece, eu chamei você também, pra cá, o intuito não foi nem do clipe, porque é o seguinte, não vai ter clipe nem nada, eu meti o louco pra você vir, porque eu chamei você no intuito só de fazer chupeta, só isso, tá ligado? Ai, que ridículo, eu não acredito que é assim. Mano, faz o bagulho logo. Você tá bêbado, você bebeu hoje? Não, nem beba, é difícil beber. Vou fazer a chupeta, vou morder esse negócio aí. Mano, tá aqui já. Mas você vai pedir pra alguém fazer chupeta. Você não vai querer, tem certeza? Tá aqui, eu posso tirar pra você ver? Não. Por que, mano? Não quer ver nada. Dá uma olhadinha, assim. Não vou ver nada. Não, eu vou embora. Dá a mão aqui, Abidinho. Você tá cheio de graça. Não, não, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Não, senta aqui, Abidinho, na moral. Traz a mão aqui, Abidinho. Eu não vou curar a mão. Relaxa a mão. Não vou curar a mão. Não, vou trazer, não, relaxa a mão, mano. Você tá meia abrita. Minha mão tá relaxada. Tá, então, traz ela aqui. Ó, tipo, você vai fazer bem... Vou mostrar pra vocês que estão olhando. Não. Não, chega mais próximo, você tá muito longe, tá ligado? Não é assim que faz, tá ligado? Eu vou embora, Caio, eu vou embora. Senta mais pra cá. Não, senta mais pra cá, não, pô. Não é assim que faz, é assim, ó. Ó, tipo, eu vou pegar o seu cabelo e vou trazer você pra você fazer a chupeta, beleza? Não, eu não vou fazer chupeta. Mano, você tá insistindo ainda, eu vou embora, Caio. Fecha o olho, vai ser mais fácil. Eu vou embora. Quando você abrir, você só vai fazer. Eu vou te mostrar e você faz, demorou? Você tá cheio de graça. Não, fecha o olho aí, fecha o olho. Eu não vou fechar o olho, você vai colocar coisa na minha boca, eu não vou fechar o olho. Por favor, confia em mim, mano. Você vai gostar, ficar correto. Fecha o olho. Eu vou fechar o olho, depois que você falou isso, eu vou fechar o olho. Não, 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 não. Não, por favor, fecha o olho, na moral, você vai... Aí, ó, vai, fecha. Dez segundos, dez segundos. Um. Dez segundos, só. Dois. Pode contar. Três. Quatro. Vai contando. Quatro. Cinco. Cinco. Pode contar. Seis. Sete. Sete. Oito. Um. Abre o olho. Ai, continua, gente. Ai, que idiota. Aqui, eu vou fazer uma chupeta. Não, eu tava com você nunca fez uma chupeta. Você gosta de chupeta? Não, eu queria saber se você queria... Por que você tem uma chupeta? Mano, sei lá, tô colecionando aí, eu queria que você fizesse uma pra mim, tá ligado? Era isso, você precisa... Mas eu não sei fazer essa chupeta, não. Precisa no Google é fácil, você pega uma borracha, tá ligado? E uns plásticos, entende? Tem um esqueminha que vem de sopa, você monta esse bagulho, é montado, porque ele desmonta. Eu não vou desmontar aqui que eu não mando. Mano, isso é muito estranho, eu não sou bem que você é assim, não. Não, mas você pensa que eu quero o quê? Não, é uma pueta, você tá falando disso, você pensa que eu quero outra coisa? Caraca, mano, hoje em dia as mulheres estão totalmente poluídas, não pode fazer nada, porque eu acho que é outras coisas. É, realmente. Lógico que hoje você tava falando. Mas então, você vai fazer ou não vai fazer a chupeta mesmo? Não, eu não sei fazer chupeta. Pesquisa no Google, aqui sim, não, vou fazer a chupeta. Pra que você quer que eu vou fazer a chupeta? Pra mim, você vai fazer ou não? Não. Caraca, maldade, tenta, pelo menos você vai tentar? Você quer que eu compre uma chupetinha pra você? Não, eu não, eu quero que você faça. Eu vou querer foto de você chupando. Não, eu quero que você... Faz questão de brotar aqui de madrugada e não tirar foto de você chupando a chupeta. Não, eu quero que você faça a chupeta pra mim. Eu não vou fazer a chupeta. Não, fala, eu vou fazer a chupeta pra você, Caim, só fala isso que eu fico alegre. Tá bom, Caim, eu vou fazer uma chupeta pra você. Eu vou fazer uma chupeta pra você. Ah, então demorou. E dá uma olhada ali, ó, na câmera de escondida ali atrás. Não falei que eu ia ser ligada, né? Aí, rapaziada. Nossa. Ave Maria, doida. Aí, ela vai dar a chupeta aí, ó. Geral vai comentar a hashtag, ela vai fazer a chupeta pro Caim. Nossa, mano, que vergonha. Então você vai dar a chupeta, então? Não, você acabou de falar, já era, rapaziada. É joagem, não vou fazer. Não, agora você vai fazer, já era, filho, acabou.